A Sofia, a Vitória, o Augusto, assim como todas as pessoas de 7 a 51 anos atendidas pela AAE, tem professores, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, profissionais abnegados. Você só escolhe essa área se você realmente se sente feliz nela, porque é uma área que exige bastante do seu emocional. Você tem que ter um preparo emocional para lidar com as frustrações do outro e com as suas, porque às vezes você quer obter um resultado que imediatamente você não vai ter, então tem que ter tempo e paciência. Atualmente a entidade atende 70 jovens e adultos com deficiência intelectual, associada a deficiências físicas e síndromes, algumas severas, no local que inspira a paz. Atividades educacionais e clínicas são utilizadas como suporte para estimular a aprendizagem e realizadas em salas de aula, de informática, de vídeo, brinquedoteca e ao ar livre, em meio à natureza. Trabalho que dá ótimos resultados. Temos algumas crianças no mercado de trabalho já, começando a desenvolver algumas atividades socialmente. E algumas crianças que também não frequentavam ambientes sociais, porque não conseguiam, pelo seu comportamento, que foram sendo trabalhadas junto com o psicólogo, com as professoras e começaram a poder conviver num restaurante, num shopping, numa padaria, num café, que eles fazem esse tipo de trabalho aqui. Apesar do serviço de excelência e de convênios com a Secretaria de Educação, bolsas concedidas pelo município, ajuda de algumas famílias e do concriar com recursos do imposto de renda, a situação da Associação de Atendimento Educacional Especializado não é boa. O custo da escola anual, está por volta de, o ano passado foi de R$ 780 mil, mais ou menos, o custo. O custo total no ano. E a receita chegou perto de R$ 690 mil, quase R$ 700 mil. Então, um déficit de R$ 82 mil no ano passado. Déficit que já vem se acumulando desde 2014. 2017 começou com um déficit de R$ 160 mil, o que pode inviabilizar a continuidade dos atendimentos. E eu creio que junho, junho eu acho que é um mês que a gente precisa reavaliar a situação da escola. Para não acontecer o pior, a AAE pede a ajuda da população. Faça uma doação e entre nessa corrente de amor. Deposite qualquer quantia na conta 40048-3, agência 6512-9 do Banco do Brasil. Colabore. Depende de nós. Senão a gente pode fechar. Música 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 Música